Uma Amazônia envolta em mitos e mistérios, retratada em pinturas, formada em artes visuais e especialista em história da arte. O artista plástico, o artista visual, na verdade, Nelson Falcão, apresenta a mitologia amazônica em suas obras. Ele está aqui conosco. Nelson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, eu agradeço o convite. Fica essa dúvida, né, Nelson? Eu tenho recebido alguns artistas aqui no programa. E eu falo, artista plástico ou artista visual? Eu queria até que você me explicasse essa diferença. Ótimo. Isso é uma dúvida. E o que acontece, na realidade, é o seguinte. Pelo menos no meu caso, eu entrei, eu ingressei na faculdade Belas Artes, São Paulo, e na época era um bacharelado em artes plásticas. Inclusive, era bacharelado em artes plásticas, em gravura, pintura e desenho. Só que no meio do processo, no meio do curso, o MEC solicitou uma mudança da grade curricular. E o nome do curso teve que ser modificado, porque aí entraram algumas disciplinas que não são necessariamente plásticas. Ou seja, as pessoas até perguntam, plástico por quê? Tem a ver com plástico? Não. Tem a ver com plasticidade. Ou seja, você literalmente pôs a mão na massa. Então, como entraram algumas disciplinas, como videoarte, instalação, performance, acabou que o curso ganhou uma nova nomenclatura. A gente vai colocar agora no ar algumas fotos do Nelson. Essa daí é uma foto de você ministrando cursos, né? Inclusive, Nelson, eu dei uma lida lá no teu histórico e você aborda a questão das pessoas que já estão inseridas nesse universo da arte, do curso, mas das pessoas que estão adentrando esse universo também, né? Exatamente. Nós até, recentemente, foi feita uma matéria no jornal que o título era Arte para Não Artistas. Na realidade, até explicando essa ideia, lógico que a arte é para todos, mas os cursos, eles trazem uma oportunidade para que pessoas vivenciem o processo criativo. Por quê? Porque isso é importante. Porque vivenciando o processo criativo que os artistas vivenciam naturalmente, essas pessoas que não são inseridas nesse universo artístico têm a possibilidade de motivar o lado direito do cérebro, potencializar a atividade do lado direito do cérebro, que é super positivo, porque desenvolve a intuição, a criatividade, e isso pode ser trazido, lógico, para o métier de cada um, que cada um faz no seu dia a dia, na sua profissão. Além de, lógico, abrir novas possibilidades de interpretação, uma nova percepção de mundo, que isso é próprio da arte. Eu acho que, acredito que essa é a grande função da arte. E lógico, se algum desses alunos se encontrar ali, por que não buscar um caminho profissional? E a gente vê nas tuas telas, a gente vai poder observar agora, melhor, porque a gente tem fotos, que você usa muito as questões da nossa cultura, do Amazônida, né, Nelson? Exatamente. Na realidade, todo o meu trabalho, desde o meu trabalho de monografia da faculdade, ele parte do elemento mítico, do mito. Então, hoje, é uma coisa que eu reclamo e estou sempre assinalando, que o uso da palavra mito, né, está sendo muito utilizado como um termo pejorativo, ou seja, mitos e verdade de alguma coisa. É verdade. E, na realidade, o mito é uma coisa fantástica, né? O mito nada mais é que a forma que nossos ancestrais começaram a entender o cosmos, né, e eles mesmos. Então, assim, a questão do mito não é a mentira, mas talvez uma verdade primordial que a gente vem esquecendo cada vez mais e a nossa sociedade vem pagando por isso, né? Então, o mito está muito presente no meu trabalho, especificamente os mitos, os nossos mitos, né, que são de uma riqueza fantástica. Eu costumo sempre comparar com as minhas aulas de antropologia da arte, que, por exemplo, a gente tem no Curupira, a mesma fundamentação do minotauro, né? Afinal de contas, o que o minotauro faz? O que ele representa? Somos nós mesmos, né, no labirinto do nosso consciente. E o que o nosso querido Curupira faz? Faz com que nós também, melhor dizendo, os povos da floresta o respeitem como um grande legislador, porque senão eles se perdem também nesse universo fantástico. Então, a gente tem essa... no próprio curso, né, em todos os cursos, eu faço sempre a questão de trazer essa importância de um elemento que estrutura uma sociedade de sua forma organizada, visivelmente e no contexto do invisível, né, que é esse encantamento, né, das histórias. E aí a gente percebe em algumas fotos das tuas obras que você usa muito, muitas figuras exaladas, não é, Nelson? Sim, essa também é uma outra grande paixão. Então, há 15 anos, na realidade, eu faço um estudo aprofundado sobre os anjos, desde a mitologia, desde a surgir das primeiras imagens exaladas na Mesopotâmia. Aí a gente está falando de 5 mil anos, e eu brinco que 5 mil anos na história oficial, né? Na história oficial, a gente pode falar de 10 mil anos atrás. E eu parti dessa pesquisa, trilhando aí todo o universo mítico e religioso dos anjos até a física quântica. E hoje eu consegui configurar todo esse conhecimento de um curso que eu chamei de Arte dos Anjos, que iniciou agora, inclusive. Eu estava olhando ali na legendinha das fotos, tinha muito óleo pela. É isso que você utiliza, a essência das tuas obras, que eu olho? É, exatamente. Eu trabalho, eu sempre trabalhei, eu acho que é a minha praia, o óleo sobre tela, a tinta óleo sobre tela. É uma grande paixão. Apesar de eu não utilizar nos meus cursos, porque a gente sabe, né, os artistas que trabalham com óleo, sabem que ele é um pouco prejudicial à saúde. Então, jamais eu utilizaria para ensinar. Nos cursos? Não, nos cursos, só acrílico sobre tela. Entendi. E agora, em maio, você vai estar ministrando o curso, Nelson? É, na realidade, a gente está conseguindo manter uma frequência de cursos. São cursos de quatro sábados apenas, porque eu acredito que o ensino da arte é um abrir de portas. E dali por diante, o aluno, o participante, vai em busca do que realmente encanta. Então, esses cursos muito demorados e tal, eu acho que é uma fórmula que não dá muito certo. Eu não acredito muito. Ok. Nelson, quem quiser, olha, coloca essa imagem, Josimar, para a gente na tela, por favor, que a gente está vendo aqui no estúdio. É, essa imagem, ela está no acervo da Pinacoteca do Estado. Gente, que linda! É, ela faz parte de um triptico, ou seja, são três telas. As três, elas formam um painel de seis metros. Seis metros? Nossa, eu lembro que quando eu fui defender essa obra, dentro da faculdade ainda, os professores falaram, realmente não tem como você falar de Amazônia com alguma coisa pequenininha. Tem que ser algo grandioso. E aí, a gente tem um ressignificado dos nossos mitos, do labirinto da floresta e, ao mesmo tempo, o labirinto do nosso inconsciente. Nelson, eu queria muito agradecer pela presença aqui, só queria que você deixasse o seu contato. Para quem, de repente, está assistindo o nosso programa, se interessou, quer fazer parte de um dos cursos, como é que pode fazer? Certo, perfeito. Nós temos o acesso aí pelo blog, né, que é ondenascemosmitos.com, tudo junto. E lá nós vamos ter todos os contatos, né, que, inclusive, tem um link para os cursos e lá tem todas as informações sobre todos os cursos, as datas, tudo direitinho. Aí só é acessar lá que está bem informado. E exposição, Nelson? Alguma em vista? Eu costumo trabalhar com expulsões bienais, né, de dois em dois anos e eu já estou preparando, sim, alguma coisa. Possivelmente, aí, até final do ano, quem sabe, eu consiga fazer aí uma individual. Vem aqui com a gente, por favor. Com certeza, eu te agradeço o convite. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada, nós. Obrigada. Nós vamos seguindo agora para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Estúdio Sate. Vamos falar de beleza, mas a beleza das mãos. Quem não gosta, né, de ter unhas, assim, super bem feitas, bem bonitas? Tem amigas minhas que postam lá no Instagram, unha da semana, toda semana está com uma unha diferente. Só que a gente vai falar agora, daqui a pouquinho, de unhas para noivas, para esse momento tão especial na vida de uma mulher. Daqui a pouquinho a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.